Olá amigos, esse é mais um projeto da Lentec Eletrônica. É uma interface de temporização que pode ser ligada a computadores PC, Raspberry Pi ou consoles. Essa interface simula dois joystick USB Zero Delay. Pode ser ligada a um painel de arcade com dois comandos e 12 botões cada. Aqui a entrada para ser ligada ao painel. Aqui são os botões auxiliares. Ela também tem saída de áudio estéreo amplificada com controle individual. Chave de configuração para fazer os ajustes desejados de funcionalidade da interface. Pode configurar, por exemplo, o tempo ou pulso. Aqui a entrada do moedeiro ou ficheiro. Fica a critério. Tem a saída já de alimentação para ligar ao moedeiro e também a entrada de pulso. Também é possível ligar dois joystick USB, caso não queira usar o painel arcade, pode ligar dois joystick USB aqui. Para fazer o controle de temporização, ligado ou desligado. Quando tem tempo, ligado. Quando está sem tempo, desligado. E aqui é a saída, saída USB para ligar no PC, no computador ou console. Display de 4 dígitos. Como pode observar, ele mostra minutos e segundos. A interface acompanha os cabos, tá? Sai completa. Praticamente é só conectar. Para mais informações, é só entrar em contato. Um grande abraço a todos. 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 Obrigado.